Ó, fica tranquila novinha, já tô te sacando Você sempre pergunta quanto que eu tô ganhando Mas hoje em dia é assim, e eu não fico bolado Porque, porque... É tanta piranha, que até falta lago É tanta piranha, que até falta lago É tanta piranha, que até falta lago Tudo piranha, piranha, piranha Tudo piranha, a volta pras piranha Tudo piranha, piranha, piranha Tudo piranha, a volta pras piranha Não, não quer andar a pé, só quer ser moto ou se é carro É tanta piranha, que até falta lago É tanta piranha, que até falta lago É tanta piranha, que até falta lago Eu entro no Facebook e elas logo se assanham Tá, tá, tá faltando lago, pra tanta piranha Tá, 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 tá Fica tranquila novinha, já tô, já tô te sacando Você sempre pergunta quanto que eu tô ganhando Mas hoje em dia é assim e eu não fico bolado Porque, porque... É tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago Tudo piranha, piranha, piranha Não, não quer andar a pé, só quer ser moto ou se é carro É tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago Eu entro no Facebook e elas logo se assanham Tá, tá, tá faltando lago Pra tanta piranha Tá faltando lago Pra tanta piranha Ela tá comigo só por causa da minha fama Tá, 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 volta no lago Pra tanta piranha Tá, tá, volta no lago Pra tanta piranha Aponta pra espiranha